Lemilson Sampaio Lemilson Sampaio Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando pose Escore na parede pro mesmo não derrubar Tá todo mundo beu dançando na frente do bar Escore na parede pro mesmo não derrubar Tá todo mundo beu dançando na frente do bar Não bagunça danada, caindo e levantando A mulherada rebola dançando na frente do bar Não bagunça danada, caindo e levantando A mulherada rebola dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Lemilson Sampaio Hoje não tô mais sozinho, graças a Deus tá sobrando carinho Hoje não tem mais solidão, escute o sonca que só roda bancadão Se tô no forró tem com quem eu dança, com meu litro de uísque é dois pra lá e pra cá Se tô no forró tem com quem eu dança, tem meu litro de revo e lembro só ver nove me ajudar É só passinho só, é só passinho só, mulherada disputando pra comigo dança porró É só passinho só, é só passinho só, o meu sol tá espangando fazendo o chão levanta a porta É só passinho só, é só passinho só, mulherada disputando pra comigo dança porró É só passinho só, é só passinho só, o meu sol tá espangando fazendo o chão levanta a porta Hoje não tô mais sozinho, graças a Deus tá sobrando carinho Hoje não tem mais solidão, escute o suco que só roda bancadão Se tô no forró tem com quem eu dança, com meu litro de luz que é dois pra lá e pra cá Se tô no forró tem com quem eu dança, tem meu litro de reto e lembro só ver nove me ajudar É só passinho só, é só passinho só, mulherada disputando pra comigo dançar forró É só passinho só, é só passinho só, o meu som tá espancando fazendo o chão levanta a porta É só passinho só, é só passinho só, mulherada disputando pra comigo dançar forró É só passinho só, é só passinho só, o meu som tá espancando fazendo o chão levanta a porta É só passinho só, é só passinho só Mulherada disputando pra comigo dançar forró É só passinho só, é só passinho só O meu chão tá esfangando, fazendo chão, levanta pó É só passinho só, é só passinho só Mulherada disputando pra comigo dançar forró É só passinho só, é só passinho só O meu chão tá esfangando, fazendo chão, levanta pó Lembre o som, Sampaio E os playboys já tão chegando aí Tão de carro novo comandando pancadão E os playboys já tão chegando aí E tão de carro novo comandando pancadão E a patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão O whisky carro novo comandando paredão E a patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão O whisky carro novo comandando paredão E esse swingado todo mundo já conhece É crime, o som, Sampaio comandando pancadão E os playboys já tão chegando aí E tão de carro novo comandando pancadão E os playboys já tão chegando aí E tão de carro novo comandando pancadão E a patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão O whisky carro novo comandando paredão E a patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão O whisky carro novo comandando paredão E esse swingado todo mundo já conhece, é Cremilson Sampaio comandando o pancadão E esse swingado todo mundo já conhece, é Cremilson Sampaio comandando o pancadão E a patrocinha tá que tá que tá, só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão, whisky carro novo comandando o paredão E a patrocinha tá que tá que tá, só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão, whisky carro novo comandando o paredão E esse swingado todo mundo já conhece, é Cremilson Sampaio comandando o pancadão E esse swingado todo mundo já conhece, é Cremilson Sampaio comandando o pancadão Eu sou o Sampaio Eu sou o Sampaio Só quero saber O que fazer pra você vir de encontro a mim Sei que estou apaixonado por ti O que ele tem que eu não tenho amor Só te quero amor Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração O que mais quero é te dar amor Amor Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração Tudo que quero é te dar amor Amor Quero te dizer A lamentável cena de te ver com ele Me fez infeliz Me fez infeliz Nada pude fazer Com destinos separados Vou tentar outra vez Vou tentar outra vez Só te quero amor Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração O que mais quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração O que mais quero é te dar amor 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 Se tu soubesse quanto estou sofrendo Queria mesmo era ser seu dono Pois essa dor está me consumindo Quero te amar sem pensar no tempo Como eu queria que não fosse um sonho Estar contigo a todo momento Mas o destino te levou pra outro Mas o destino te levou pra outro Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Na sua vida, no seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos e promessas fáceis Que beijar a boca de um jeito que te passa Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro Roupa limpa pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Ouvi você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da sua insônia E eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só sua presença Vai me fazer feliz Só hoje 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 preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só sua presença vai me fazer feliz, só hoje Essa é pro coração apaixonado, quem curte Clemil no som sambaio O meu abraço especial, esse é o nosso volume 2 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café, ouvir você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da sua insônia, e eu faço tudo errado Sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só sua presença vai me fazer feliz, só hoje Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só sua presença vai me fazer feliz, só hoje A rua essa noite é surfeita E você se adora O meu abraço especial, deixa bonita O meu abraço especial em todos os alimentos Sim, eu fiz Sim, o meu abraço especial, mostra Sim, eu fiz Ô Venezuela Himel Se você quiser, quero ver quem vai dizer que não é A lua essa noite é sua A lua essa noite é sua Se você quiser, quero ver quem vai dizer que não é A lua essa noite é sua Além do Criador, ninguém tem autoridade pra tomar Te dei, quero ver quem vai pegar A lua que eu te dei pra te encantar Olha meu amor, guarde ela debaixo do mar Vem rolar na areia e me beija, vem Vem rolar na areia e me beija Eu tô te dando essa lembrancinha, amor Nem deu tempo de embrulhar Mas só pra não passar em branco, amor A noite que eu vou te namorar A lua essa noite é sua Se você quiser, quero ver quem vai dizer que não é A lua essa noite é sua A lua essa noite é sua Se você quiser, quero ver quem vai dizer que não é A lua essa noite é sua Além do Criador, ninguém tem autoridade pra tomar Te dei, quero ver quem vai pegar A lua que eu te dei pra te encantar Olha meu amor, guarde ela debaixo do mar Vem rolar na areia e me beija, vem Vem rolar na areia e me beija Eu tô te dando essa lembrancinha, amor Nem deu tempo de embrulhar Mas só pra não passar em branco, amor A noite que eu vou te namorar A lua essa noite é sua Se você quiser, quero ver quem vai dizer que não é A lua essa noite é sua Se você quiser, quero ver quem vai dizer que não é A lua essa noite é sua Remilson Sampaio 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 Remilson Sampaio